Aquele suquinho que você ia trazer hoje. Já estamos providenciando, inclusive, a apresentação de todo o TVC Agora. De novo? Assim, ó. De novo? Não, mas hoje eu tive já uma reunião com a dona Kelly Martins. É? Pra quem não conhece a Kelly, a nossa coordenadora de jornalismo. Nossa coordenadora. E eu falei pra ela, olha, aqui. Inclusive, ela já vai pedir hoje, inclusive, na reunião de Logo Mais, um voucher, né, o crédito, pro suco, frutas. É, eu falei, um suquinho. O pão de queijo, enroladinho. Não, vou... Sabe, pra gente ir conversando e beliscando, petiscando alguma coisa. Vamos aqui na pauta, né, porque eu tô com fome e você tá falando de comida, olha. Kelly Martins. Hoje nós vamos falar de uma duplinha, Israel, que tem deixado muita gente incomodada. Quem são? As olheiras. Pois é, hoje a gente vai saber os tipos de olheiras e também o tratamento para cada uma delas. Quero ver. Muitos ainda acreditam que as olheiras aparecem apenas por falta de uma boa noite de sono. Mas, não é bem assim. Bom, e pra falar um pouquinho mais sobre este assunto, eu estou aqui com a doutora Sabrina Cunha. Ela que é dermatologista e atende vários pacientes pra tratar sobre as olheiras. Doutora, seja muito bem-vindo à casa sua. Obrigada, Mário, pelo convite. Obrigada, RCN, pela oportunidade. Então, tô aqui pra falar um pouquinho pra vocês sobre esse assunto, que é uma das campeãs de queixas no consultório. Eu imagino. E doutora, eu sei que... Fala um pouquinho mais pra gente. Não tem só um tipo de olheira, né? É, as olheiras, na verdade, existem tipos diferentes. Basicamente, quatro tipos. Uma é a olheira vascular, outra é a olheira pigmentar, outra é a olheira estrutural e existe a mista, que é a mistura de duas ou três dessas olheiras que eu falei. Como que elas se formam, né? Qual que é a constituição dessas olheiras? A olheira vascular é aquela que tem o pigmento mais esverdeado, azulado, arrocheado. E é aquela que a pessoa nota que tem dias que ela tá bem, tem dias que ela está mais forte, principalmente quando a pessoa não dorme bem. Quando está mais cansada, ela fica mais realçada e é mais comum de ver em peles mais claras. Essa só aparece diante do cansaço ou essa também é aquela hereditária que fala? É, na verdade, todas elas têm alguma predisposição hereditária mesmo. Não significa que todos os filhos, todas as pessoas daquela família vão apresentar. E tem os fatores externos ambientais que agravam aquela questão. Então, no caso da vascular, o fator ambiental externo é muito mais forte. Então, cansaço, privação de sono, um ambiente muito quente de trabalho. Porque a vascular, como o nome já diz, ela é causada pela vasodilatação ou hiperclorefração de vasos na região. E também, por isso, é mais comum ser visualizado em peles mais claras. A pigmentar já é uma olheira que é importante a questão hereditária. Então, ela é mais amarronzada. Ela tem um pigmento marrom mais forte, porque o que causa essa olheira é a melanina. Por isso que a gente vê também em crianças, nesse caso. Crianças de uma mesma família, todas as pessoas de uma mesma família, tem aquela manifestação de uma olheira amarronzada. E essa olheira, ela, diferente da vascular, ela não tem essa variação tão intensa de um dia você está bem, outro dia não está. Ela não vai mudar. O que pode, na verdade, escurecer é a exposição solar e a luz visível também, sem fotoproteção. Bom, falamos de duas, tem mais uma? Tem. A olheira estrutural, que na verdade é o afundamento da região. Então, a olheira estrutural, muitas vezes o paciente se queixa porque traz um aspecto de cansaço, mesmo não tendo a pigmentação arrocheada ou amarronzada. A olheira estrutural, na verdade, é a mais fácil delas de tratar. E quando eu falei da olheira mista, é aquela que a paciente pode ter estrutural e vascular, estrutural e pigmentada. Ou a paciente pode ter pigmentada e vascular, como é a paciente que a gente vai falar hoje. Elise Bueno tem olheiras do tipo vascular pigmentada que as incomodam, não é de hoje. O tratamento, ela começou há um tempo, mas o acompanhamento com a doutora Sabrina tem uma semana e já possui resultado. A gente consegue perceber que o pigmento dela tem um tom esverdeado, principalmente na lateral do olhar, arrocheado e aqui um pigmento mais arrosado que a gente fechou um pouquinho, que a gente pode perceber também no côncavo. Então, geralmente, a olheira pigmentar, o paciente apresenta esse tom amarronzado em todo o olho, tanto na pálpebra inferior quanto superior. Já a olheira vascular, ela predomina na parte inferior do olhar. E no caso da Elise, como eu falei, ela poderia sugerir que tem aqui uma olheira estrutural, onde eu fiz essa demarcação, mas isso, na verdade, é uma falsa olheira. Tem pacientes que tem um pouquinho dessa linha ligamentar demarcada, porque tem um rosto mais magrinho e, com o passar do tempo, a nossa bochecha, os coxins gordurosos dessa região precisam ser reposicionados, porque, naturalmente, ele vai murchando e descendo. Então, quando a gente reposiciona, melhora essa demarcação aqui e tudo isso pode ser feito com ácido hialurônico. Ácido hialurônico. Foi exatamente uma das minhas primeiras citações quanto às dúvidas a respeito do tratamento das olheiras. E sim, ele é uma das substâncias utilizadas no processo. As opções de tratamento, dependendo do tipo de olheira, a gente pode lançar mão de laser, spilling, fios de PDO, o próprio preenchimento com ácido hialurônico. Em alguns casos, até mesmo a toxina botulínica pode ser usada. Então, temos, sim, variedade de opções de tratamento, mas cada caso vai ser individualizado. Elisa está extremamente satisfeita com o resultado que teve em uma semana de tratamento. E ela deixa uma dica para você que também sofre com as olheiras. Para as mulheres que têm essa... que vê que estão com esse problema, que têm essa queixa, que busquem um profissional e cuidem disso, porque mexe muito com a nossa autoestima, o nosso olhar, o nosso rosto, como a gente se vê no espelho, como as outras pessoas veem a gente. Então, busquem, sim, não subestimem a sua queixa. Busquem ajuda, sim, façam o tratamento, porque vale muito a pena.